Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 16 versículos 23 a 28 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos em verdade eu vos digo se pedides ao Pai alguma coisa em meu nome ele evoludará até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa disse-vos estas coisas em linguagem figurativa vem a hora em que não mais vos salarei em figuras mas claramente vos falarei do Pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós pois o próprio Pai vos ama porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus eu saí do Pai e vim ao mundo e novamente parto do mundo e vou para o Pai caríssimo irmão caríssima irmã amanhã celebraremos a ascensão de Jesus e o Evangelho que nós ouvimos já fala desta partida o Senhor que vai para junto do Pai mas ele nos garante algumas coisas preciosas uma delas que quero propor a nossa vivência neste sábado é esta se pedires ao Pai alguma coisa em meu nome ele vou-lo adará é corrente em nosso tempo pessoas que pegam palavras semelhantes a estas como se tivessem sido pronunciadas por Jesus para nós adquirirmos uma série de bens especialmente bens materiais como se eu pudesse forçar a Deus de oferecer-me as coisas que eu preciso quando desde a criação do mundo e pela Sagrada Escritura nós aprendemos que somos chamados a viver do suor do nosso rosto a coisa mais digna que existe é trabalhar quando alguém ganha um dinheiro de loteria como usa mal muito difícil alguém ganhar um dinheiro de loteria e usar bem em geral as pessoas desperdiçam jogam fora queimam tudo aquilo que não foi fruto de luta em sua vida essa palavra de Jesus não se destina a que eu diga agora você vai comigo pedir a Jesus casa, carro dinheiro não o que a gente pede posso dizer-lhes que não me lembro de coisas que tenha pedido ao Senhor e que Ele não tenha dado mas a minha lista de pedidos não é para mim é para o crescimento do reino de Deus e para o bem dos outros foi um esforço muito grande converter a minha oração para que viesse a ser oração cristã é o que eu desejo para todos nós nesta véspera da festa da ascensão do Senhor palavra de vida eterna não 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 Legenda Adriana Zanotto